Olá, Rica. Aqui é o Johnny de São Paulo, corintiano. A pergunta é, até quando o torcedor comum ficará nas mãos da torcida organizada? A gente não podendo sair com a camisa do clube e vendo a criançada com a camisa do Chelsea, do Borussia e de time horroroso da Europa e não podendo usar a camisa do clube aqui no Brasil. Um abraço. Johnny, querido, não te conheço, mas já te considero muito porque a pergunta foi ótima. Obrigado. Olha só, sua pergunta é do caralho. A resposta é que é dura pra caralho, mas eu vou dar com aquilo que eu conheço. O que eu conheço diz respeito a anos de organizada, porque eu fui da torcida independente do São Paulo. Eu fiz parte também, sem ter carteirinha, mas ali todo jogo com a falange tricolor. E hoje eu sou um cara totalmente contra as torcedoras organizadas, pelo que elas representam e pelo que elas se tornaram. Sim, os torcedores comuns se tornaram refém da torcida organizada. Você tem toda a razão no que você está dizendo. Eu entendo esse lado perfeitamente e acho lamentável que um pai tenha que pensar antes de ir pro estádio e falar Pô, mas e se organizada arruma uma briga lá fora? Porque torcedor de bem a gente sabe que não arruma briga. A gente sabe que 99,9% das brigas do futebol estão as torcidas organizadas. Primeiro ponto, parar de baba ovo delas. Isso já é uma dica legal, né? Torcida parar de cantar a música. Por exemplo, independente começa no meio do jogo. Mata um, mata o cem. Por que o resto do estádio cantaria essa música? Por que você mata um, mata cem? Vou bater na torcida vascaína, vou dar porrada na torcida portuguesa, cheiro cocaína. Que bosta de música é essa? Isso mostra o DNA da torcida. E aí você tem que pegar uma torcida dessa e falar Essa torcida não representa a torcida do São Paulo. E aí entra o lado da mídia, que é a imprensa parar de tratar essas pessoas como a torcida do. A torcida do Corinthians não é a Gaviões da Fiel. A torcida do Corinthians tem 30 milhões. A Gaviões da Fiel deve ter ali no estádio, sei lá, 7, 8 mil pessoas. Então, que tenha 100 mil sócios, mas ainda assim não representa a torcida do Corinthians. Ele representa uma facção da torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians é uma coisa. Os Gaviões da Fiel são outra coisa. A Mancha Verde é uma coisa, a torcida do Palmeiras é outra coisa. Essas pessoas jamais foram a representação de uma torcida. Só que a mídia, burramente, deu a eles o poder de ser a torcida do. Então, invade-se um treinamento do Fluminense e quebra tudo. Como é que é a idiota da imprensa notícia? Torcida do Fluminense. Não é a torcida do Fluminense. Está escrito na camisa dos caras. Não está escrito Fluminense. Está escrito torcida. Caralho! Você sabe o nome. Para com essa porra. Os caras têm esse RPG, brother. Só que a imprensa também é cuzona pra caralho e trata o problema. Eu já falei isso num outro vídeo aqui. De uma forma extremamente infantil. Que são campanhas pela paz que quem conhece futebol, arquibancada e tal, chega a dar risada. Porque a gente fala assim, a campanha... Eu cito muito a campanha do Sport TV que o Marcelo Barreto apresentava. Que é uma campanha bacana, tanto quanto idiota. Ele mostra um monte de torcedor falando assim, Ai, que time você torce? Eu sou Vasco, eu sou Fluminense, eu sou Cruzeiro e tal. Quem aqui já vibrou num gol aí, vai lá no final, junta todo mundo pra mostrar. Olha, nós somos todos iguais. Você acha que o marginal da organizada, cheirado, drogado, que sai de casa com um pedaço de pau, vai se comover com essa merda de propaganda? Essa propaganda tá lidando com quem? Tá lidando comigo, tá lidando com você. De hora que você é corinthiano, eu sou São Paulino. A gente jamais se pegaria na porrada por isso. Você me sacanearia num bar, eu te sacanearia e a gente continuaria amigo. Essas pessoas que eles estão lidando, que nós estamos lidando, são bandidos, marginais. E nem são todos da organizada, sequer a maioria. Mas são, infelizmente, algumas pessoas muito líderes dentro da organizada. Então as organizadas, elas têm essa atitude violenta, muito por uma questão social até, às vezes, nem ligada ao clube. Porque muitos desses caras sequer se importam com o clube. Eles estão ali porque eles são excluídos da sociedade por algum motivo, ou por serem perfeitos e imbecis. E aí eles encontraram um lugar onde eles podem... Olha eu pagando de terapeuta. Onde eles podem explodir toda a raiva deles e se tornar fodão de alguma forma na vida, porque a vida deles é uma merda. Então, esses caras precisam ser tratados como gangue. Ou então como uma torcida organizada. Mas não como a torcida do clube. Porque a torcida do clube é muito maior do que isso. E ela é aqueles 99,9% das pessoas que não fazem merda no estádio. Não o 0,01. Só que esse 0,01 acaba sendo representado pela mídia, visto pela polícia e enxergado até, às vezes, pelo clube, como a torcida do clube. Então, o primeiro passo pra se fazer isso, para de dar moral pra escola de samba da tua organizada. Ah, não tem nada a ver. Tem a ver pra caralho. Não mete essa porque tem a ver pra caralho. Corintiano não tem que ser gavião. Palmeiras não tem que ser mancha verde. São Paulino não tem que ser independente. Flamenguista não tem que ser raça, não tem que ser jovem. Já é o Flamengo. Se você quiser fazer parte daquilo, é outra parada. Mas essa coisa é de atrelar. São Paulino quer São Paulino. Canta com a independente. Corintiano quer Corintiano, é gavião. Não é. Enquanto continuar sendo e a gente continuar babando o ovo, o nosso filhinho vai crescer torcendo pro Chelsea. Pelo que você falou, ele não pode botar camisa de redução. E talvez o carioca não entenda isso muito bem, porque aqui no Rio você pode ter adesivo no carro, bandeira na janela e tal. É um pouco menos violento nesse sentido. Em São Paulo você não pode ter um adesivo do Corintiano no seu carro, porque algum palmeirense de São Paulo ele vai quebrar. Só que não é um palmeirense são paulino. Quem vai quebrar é uma organizada. É um torcedor desses marginais. Então a gente precisa tirar desses caras o rótulo de torcida do. Você é torcida independente. Você não é torcedor de São Paulo. Você pode até ser são paulino, mas você não representa torcedor de São Paulo. Pelo menos a mim não representa em nada. E eu garanto que 99% das pessoas também não são representadas por alguém que pega uma barra de ferro e vai bater num outro cara porque ele torce com outro time. E eu garanto que pega uma barra de ferro E eu garanto que pega uma barra de ferro e vai bater no seu carro. E eu garanto que pega uma barra de ferro e vai bater no seu carro. E eu garanto que pega uma barra de ferro e vai bater no seu carro. E eu garanto que pega uma barra de ferro e vai bater no seu carro. E eu garanto que pega uma barra de ferro e vai bater no seu carro. E eu garanto que pega uma barra de ferro E eu garanto que pega uma barra de ferro